Pega o celular e grava um story, assim agora ó Você tá no meu stories, vendo o que eu passo Pode olhar, eu não vou bloquear Olha o que perdeu, agora eu sou mais eu Se for, toma, 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 toma Se for, toma, 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 toma Quando eu amo, eu amo Mas quando me magoa, eu tomo ranço Eita, amiguinha É o balão da pisadinha É pra tornar o paredão, é pra tornar o paredão Mais um sucesso nosso E essa é pipoco, hein Se liga na letra Grava áudio em seguida, apaga, escreve textão E depois da letra E quando Não vai ver a escolha certa E o mundo gira E o meu girou E nesse giro foi você que rodou Foi mal Foi mal Você tá no meu stories, vendo o que eu faço Pode olhar, eu não vou bloquear Olha o que perdeu, agora eu sou mais eu E se for, toma, 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 toma Se for, toma, 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 toma Quando eu amo, eu amo Mas quando me magoa, eu tomo ranço GD Produções Estourou meu fio É o barão da pisadinha, não for ponder não A pecada é diferente, seu menino